Art. 45. A pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração sem ônus, na forma e condições anteriores. § 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento. § 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado à pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente, através de divulgação, na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de um ano, contado da divulgação. CAPÍTULO VI DA NULIDADE DA PATENTE SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei. Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial, o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos, a partir da data do depósito do pedido. Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá alternativamente reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente. Seção II Do Processo Administrativo de Nulidade Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando, inciso I, não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais. Inciso II O relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto, nos art. 24 e 25, respectivamente. Inciso III O objeto da patente se estenda, além do conteúdo do pedido originalmente depositado, ou, inciso IV, no seu processamento tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais indispensáveis à concessão. Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado, de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa, com legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da concessão da patente. Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinta, a patente. Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de sessenta dias. Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá aparecer, intimando o titular e o requerente, para se manifestarem no prazo comum de sessenta dias. Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições dessa sessão. Seção III da Ação de Nulidade. Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta, a qualquer tempo, da vigência da patente pelo INPI, ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Art. 57. A ação de nulidade da patente será ajuizada no Fórum da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. § 1º O prazo para a resposta do réu titular da patente será de sessenta dias. § 2º Transitada em julgado, a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação para a ciência de terceiros. CAPÍTULO VII Da Seção e das Anotações Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos total ou parcialmente. Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações. I Da seção, fazendo constar a qualificação completa do sessionário. Inciso II De qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente. Inciso III Das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. CAPÍTULO VIII Das Licenças Seção I Da Licença Voluntária Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. § 1º Averbação produzirá efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. Art. 63. Aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado a outra parte contratante o direito de preferência para o seu licenciamento. Seção II Da Oferta de Licença Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de de exploração. § 1º O INPI promoverá a publicação da oferta. § 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI, sem que o titular tenha desistido da oferta. § 3º A patente sob licença voluntária com caráter de exclusividade não poderá ser objeto de oferta. § 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66. Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração. § 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73. § 2º A remuneração poderá ser revista decorrido o ano de sua fixação. Art. 66. A patente, em oferta, terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título. Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença, se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de um ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a um ano, ou ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração. Seção III da Licença Compulsória Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente, se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou, por meio dela, praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. § 1º Em sejam igualmente licença compulsória. I. A não exploração do objeto da patente, no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação. II. A comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado. § 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se predominantemente no mercado interno, extinguindo-se, nesse caso, a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. § 3º No caso de a licença compulsória ser concedida, em razão de abuso de poder econômico ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. § 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso de importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação, por terceiros, de produto fabricado, de acordo com o patente, de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado, diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. § 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos três anos da concessão da patente.